Sete buracos, lado a lado, na casa da minha ex-cunhada. Era sete buracos, sete covas? Ou sete buracos mesmo? Buraco, cova, sempre está ligado a coisa ruim. Não existe sonhar com buraco bom. É risco de, perigo de, cuidado com. Você está me entendendo? Então sonhou com sete buracos, quer dizer, com um número de perfeição. Seriam sete covas, seriam sete buracos? Queira ou não, existe um perigo na casa da sua ex-cunhada. Possivelmente, algum feitiço, alguma coisa que ela faz para você. Agora não sei por causa do número sete. Na casa da sua ex-cunhada, ela ficou com raiva de você? Porque você deixou o irmão dela? Tem que ver tudo isso aí. Mas sonhar com buraco não é bom. É precipício, risco de, perigo de, cuidado com. Ok? Ah, mas eu gosto tanto de responder. Bom dia. Bom dia.